Esse é o podcast Ranking Rádio Disney. Eba! Obrigado pelo play de sempre, começando mais uma edição do nosso Ranking Rádio Disney. A gente a partir de agora já sabe, vai te mostrar as músicas mais pedidas aqui da Rádio Disney e também relembrar umas músicas boas, te contar umas novidades, né? Eu sou o Serginho, Van Nessinha aqui do meu lado, tudo bom, Van? E aí, Serginho, querido, a gente se encontra por aqui em mais um Ranking, né? Muita coisa boa pra gente falar. A estreia de hoje são as meninas mais amadas do K-pop. A candidata de hoje tem 40 anos de carreira. A subida máxima dessa semana é pra quem não dorme de noite. No Rádio Disney tem história, a gente vai comemorar o aniversário de um dos três irmãos dessa banda. E é claro, nós temos atualizações do nosso Top 5 dessa semana. Estreia Ranking Rádio Disney. Olha quem tá na área, as meninas do Blackpink. Elas acabaram de lançar o segundo álbum de estúdio, Born Pink, e com o novo álbum, elas também lançaram o clipe de Shutdown. E a gente comentou um pouco sobre esse trabalho no nosso outro podcast, o Nova Música. Esse álbum chegou com oito faixas, sendo elas Pink Venom, Shutdown, Typa Girl, Yeah, 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 Hard to Love, The Happiness Girl, Hailey e Ready for Love. Conta pra gente qual dessas músicas você mais gosta, hein? Eu adorei todas, Serginho. Essas meninas arrasam em todas as faixas. Inclusive, eu danço muito com a minha filha quando toca, por exemplo, Pink Venom, que tá aí bombando já na Rádio Disney. Será que a gente vai ver mais música delas aqui no nosso ranking? Eu espero que sim, porque elas estão mandando muito bem. E muitos ouvintes são fãs delas. Ah, eu também espero que sim, viu, Vanessa? Pros fãs de Blackpink, eu vou deixar um trechinho da música que foi estreia aqui no ranking. Vamos ouvir aqui, então. Pink Venom estreia Ranking Rádio Disney. E aí Candidato ao ranking Rádio Disney A nossa candidata de hoje é o capital inicial. Eles que fizeram 40 anos de carreira e abriram o palco mundo do Rock in Rio no dia 9 de setembro. Dinheiro Preto entregou clássicos da banda como Natasha e A Sua Maneira, que todo mundo sabe de cor. O capital teve muita presença de palco, né? E o público que estava aguardando o Green Day abraçou e cantou todas as músicas que fazem parte da memória do povo brasileiro, né? Por fim, o capital mostrou como se faz um show seguro e com muitos hits, dona Vanessa. E o Dinho não tirava o sorriso do rosto em momento algum. Foi lindo demais. Parabéns, capital inicial, pelo showzaço. E por aqui a gente mostra capital inicial com fogo aqui, ó. Candidato ao ranking Rádio Disney É tão certo quanto o calor do fogo É tão certo quanto o calor do fogo Eu já não tenho escolha Participo do seu jogo, eu participo Subida máxima Ludmila na nossa subida máxima Mais uma que está no nosso ranking e fez um showzaço lá no Rock in Rio Foi tão bom que até o Roberto Medina, idealizador do Rock in Rio Afirmou que a Lud foi um dos melhores shows do festival, viu, Van? Em seu Twitter, Ludmila falou que está em choque Falando que recebeu uma ligação do Roberto Medina E que ele elogiou o seu show Todo esforço valeu a pena Finalizou E valeu mesmo Eu vi a apresentação e foi incrível Foi incrível mesmo, né? Eu adorei o show Concordo com o Medina Foi um dos melhores mesmo Eu vi muita gente elogiando também A apresentação da cantora nas redes sociais Que momento que a Ludmila está vivendo, né, Van? E pra comemorar essa conquista da Carioca Vamos ouvir essa música Que subiu nada mais, nada menos Do que 19 posições Aqui no ranking Rádio Disney A gente ouve Insônia Que saiu da posição 39 E foi pra essa aqui, ó Posição 20 Mas você se acha tão Que olha os sinais e não nota Morre de saudade e não volta Tá se achando pop star Mas você se acha tão Que olha os sinais e não nota Morre de saudade e não volta Onde você vai parar O ranking Rádio Disney tem história E hoje no ranking Rádio Disney tem história Nós vamos comemorar o aniversário do Nick Jonas Um dos três irmãos do Jonas Brothers Nicholas Jonas nasceu no dia 16 de setembro de 1992 Em Dallas, Estados Unidos Quando Nick tinha apenas seis aninhos Ele foi descoberto quando cantava Enquanto sua mãe cortava seu cabelo, né? Uma pessoa indicou um empresário Que acabou dando um trabalho na Broadway Depois de várias peças Em 2002 Ele escreveu uma música com seu pai A música se chamava Joy to the World A Christmas Prayer No início de 2005 Nick assinou com a Columbia Records Porém, o presidente não aprovou as músicas Cantadas apenas por Nick E foi quando os irmãos entraram em cena Com a música Please Be Mine O álbum de estreia dos Jonas Brothers Veio em 2006 Com o trabalho It's About Time E contava com faixas como Time For Me To Fly Six Minutes E What I Got To School For Que é essa aqui, ó O segundo álbum intitulado Jonas Brothers Foi lançado em 2007 E alcançou a posição número 5 Na Billboard 200 Na primeira semana Esse álbum tem faixas como Hold On e S.O.S. E quem não lembra de Camp Rock? Pois é, em 2008 Eles, junto com a Demi Lovato Filmaram esse filme Que muitos adolescentes da época Lembram das músicas até hoje, né? Eu tenho certeza que se você assistiu Você lembra dessa aqui, ó This Is Me Depois de 2013 A banda anunciou o encerramento De suas atividades Mas não antes de lançar dois singles O Pompoms e o First Time Mas em 2019 E os irmãos retornaram Anunciando em suas mídias sociais E lançaram seu novo single Que se chamava Sucker Quer ouvir? Pra já Ai, Serginho, tô ansiosa já Chegou a hora do Top 5 E agora o Top 5 Do ranking Rádio Disney Sim, vãzinha E eu tô animado Porque a gente já começa Com aquela parceria Que eu amo Sabe qual é? Elas mesmas Eu acho essa música Muito boa, né? Presepada Faz parte do álbum Festa das Patroas 35% Com a nossa querida Marília Mendonça Sim, nesse álbum Tem também hits Como Esqueça-me Se For Capaz E Todo Mundo Menos Você Após a morte da Marília As irmãs pensaram Em dar um tempo Nos shows Até porque O último trabalho Era em parceria Com a amiga, né? Mas a própria família Da Rainha da Sofrência Incentivou as meninas A continuarem Com as apresentações Que estavam marcadas E elas seguem Fazendo shows Até hoje Que bom que elas tiveram Esse apoio, né, vã? Tanto que no show Das meninas Algumas semanas atrás Em Barretos A dona Ruth Dias Mãe da Marília Mendonça Foi convidada A subir no palco E homenageada Pelas meninas Teve flores Choro Gratidão E muita emoção Quinta posição É hora de parar Com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Essa semana rolou rock em Rio E o nosso pagodeiro foi convidado a cantar com Ferrugem no palco Espaço Favela Já nas redes sociais rolou uma foto que mostra muito amor e respeito Nos bastidores do show ele recebeu alguns amigos Claro entre eles Fernanda Souza com a sua namorada Eduarda Porto Sim e os dois casais Tiaguinho e Carol Peixinho E Fernanda e sua atual namorada Posaram juntos pra fotos né Gosto demais isso né Vanda Mostra o quão maduros eles são E que não é porque o relacionamento acabou Que não podem mais ser amigos É ou não é? E nos comentários da foto Carol Peixinho fala Não poderia ser diferente Nós quatro somos isso Somos Falando em show no Rock em Rio A parte mais pagodeira da apresentação do Ferrugem Veio com a participação do Tiaguinho Juntos os dois cantaram músicas como Tá vendo aquela lua? Falta você e pé na areia Todas gravadas por Tiaguinho Mas aqui no Top 5 a gente tem Tiaguinho com Falta você Quarta posição No travesseiro No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Falta de tudo Não sei de nada No seu trabalho Volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama O menino Harry Que não sai do nosso Top 5 De jeito nenhum E não é pra menos também Desde o lançamento do seu novo álbum Harry's House Em maio Que aos cantos Vem batendo recordes E conquistando os corações E recentemente As It Was Atingiu a marca de 4 milhões De cópias vendidas Lá nos Estados Unidos Nos estates O Harry não é mole não Assim a canção se consolida Como o single mais vendido De 2022 As It Was Foi a primeira música A vender 4 milhões De cópias Em solo norte-americano Não é à toa Que a faixa já bateu 13 semanas Não consecutivas No topo da Billboard At 100 Que rastreia o desempenho De vendas e streams E a gente vê Que a música é boa Quando começam a existir Versões pra ela É ou não é Aqui pelo Brasil O Supla lançou Uma versão mais punk Rock né De As It Was E já disponibilizou Pros fãs ouvirem Em conversa com a Rolling Stone Brasil Supla revelou Que a gravação Faz parte de uma session Junto com a sua banda Os Punks de Boutique Em que ele gravou Novas versões De 8 músicas De diversos artistas lá Mas por aqui A gente ouve o original As It Was Que ficou com esta posição Aqui do Locutor Falando Terceira posição In this world It's just us You know it's not the same As it was In this world It's just us You know it's not the same As it was As it was Eu adoro esses meninos Não é a dor Viu Serginho Faz alguns dias Em um show Da dupla Zeneto e Cristiano Uma fã foi recebida No palco Após eles perguntarem Se alguém da plateia Havia levado um pé na bunda E ela disse Que tinha sido trocada Pelo ex Eles conversaram Com a Alana Sobre o término Fizeram piada Gravaram um vídeo Com ela E em seguida Cantaram notificação Preferida Mas o carinho dos meninos Com os fãs Não para por aí não Há poucas semanas Eles realizaram Mais um sonho De fã Uma fã caminhoneira Postou um vídeo Nas redes sociais Dizendo que o sonho dela Era conhecer e abraçar Os meninos Resultado Ela conheceu a dupla Abraçou, chorou Tirou foto Gravou vídeo E ainda levou presente Para os meninos É muito carinho, né? Segunda posição Melhor Honda 興 Queνα Muito Melhor ser o que ignora Do que é o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser o que ignora Do que é o que procura E agora, a música que você elegeu como a número um do ranking Rádio Disney. Ah, então, é agora. Ah, mas é o momento que eu gosto muito de coroar, de colocar a medalha no peito e a medalha de ouro, porque estamos no pódio. Recentemente, nossa diva do pop celebrou seus quarenta e um aninhos de idade, não parece, né? E é claro que teria a comemoração, né? A cantora recebeu um time de famosos de peso em uma festa com o tema disco, em uma mansão em Bel Air, lá em Los Angeles. Entre os convidados tivemos nomes como Adele, Kim Kloé Kardashian, Megan Fox, Machine Gun Kelly, o festão chique demais, né? Seguindo nesse momento tão especial pra Beyoncé, temos novidades por aí. A edição 2023 do Guinness Book ainda nem foi lançada, mas temos grandes nomes do pop garantidos nela. Artistas como Billie Eilish, The Weeknd e Ed Sheeran também foram anunciados. Sim, Van, e de acordo com a Rolling Stone, Beyoncé terá pelo menos doze novas entradas no Guinness Book desse ano. Entre elas, destacamos a cantora com o maior engajamento no Twitter, medido através da quantidade de retweets, né? Além de quebrar o recorde por ter estreado em número um com os seus primeiros sete álbuns de estúdio. Tá fraca não, né? Primeira posição. Primeira posição. Hold up, oh baby, baby, you won't break my soul, you won't break my soul, you won't break my soul, you won't break my soul. Well, I tell everybody, no, no, everybody, 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 everybody. Release your anger, release your mind, release your job, release the time, release the train, release the stress, release the love, forget the rest. Ai, gente, foi tão bom falar um pouquinho sobre tudo isso. Um beijo, obrigada, valeu, Serginho, até a próxima, tamo junto. Disse tudo, então por hoje é só. Obrigado pelo carinho de sempre, obrigado pelo seu play, uma semana repleta de coisas boas. Beijo todo mundo, fica na paz e até semana que vem com mais uma edição do seu Ranking Rádio Disney. Esse é o podcast Ranking Rádio Disney.